A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está tão diferente daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho sem ter seu carinho eu nada perdi Mesmo ficando sozinho sem ter seu carinho eu nada perdi Eu vou tentar esquecer e esquecer de tudo até de você Sei, nosso amor se acabou Assim tão depressa como começou Tudo são coisas da vida Não vale a pena pensar Quando o romance se acaba Não adianta chorar Você está tão diferente daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho sem ter seu carinho eu nada perdi Mesmo ficando sozinho sem ter seu carinho eu nada perdi Mesmo ficando sozinho sem ter seu carinho eu nada perdi Mesmo ficando sozinho sem ter seu carinho eu nada perdi Mesmo ficando sozinho sem ter seu carinho eu nada perdi